Foi com esse pensamento que Rogério Marinho construiu sua trajetória política e fez seu caminho estar em constante crescimento e progresso. Assim chegou ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Com a missão dada pelo presidente Bolsonaro, Marinho queria fazer a diferença na vida dos brasileiros e fez. No MDR entregou milhares de obras, que eram também sonhos. Modernizou programas e fez com que mais pessoas tivessem acesso às ações do Estado. Porque nós sabemos que isso aqui não é só pedra, cal, tijolo e cimento. Isso aqui são sonhos realizados. Isso aqui é dignidade. Isso aqui é respeito e cidadania aos cidadãos desse país espalhados de norte ao sul. Desde o início de sua gestão, Rogério sempre reforçou a importância de retomar obras paralisadas, de levar água ao semiárido brasileiro e de investir nas regiões menos desenvolvidas. E, de fato, tudo o que se propôs, ele fez. É emocionado porque nós somos mal vestidos, porque nós moramos aqui sabendo da realidade das pessoas. Sabemos que estamos transformando a vida das pessoas de milhões de sertanejos anônimos. Para mim, principalmente como norte-riograndense, foi um prazer trabalhar com o senhor. Apesar do senhor às vezes dizer que não gosta muito de elogios, elogios às vezes têm que ser dados. Sei que o Rio Grande do Norte precisa do senhor. Sei que o Brasil precisa do senhor. Levar água para as regiões que mais sofriam com a seca. Matar a sede da população. Essas foram algumas das determinações do ministro. As águas do Rio São Francisco finalmente chegaram ao Rio Grande do Norte. E assim, após quase 16 anos de espera, foram concluídos os dois eixos principais da transposição. A água para a gente é riqueza, é saúde, é limpeza, é uma felicidade. Porque era um sonho de todo o nordestino e a gente não achou que fosse possível chegar à água nem tão cedo. Foram mais de 4 bilhões e meio de reais investidos para ampliar a oferta de água no país. Desse investimento, foi possível a realização de grandes obras hídricas, como o trecho final do eixo norte da transposição, o ramal do agreste pernambucano, o canal do sertão alagoano, além da construção e recuperação de barragens e a instalação de poços artesianos e de sistemas de dessalinização. Foi uma grande honra trabalhar com o ministro Rogério Marinho. Um ministro que já por si só já estava com nome na história com a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. E mais agora, no Ministério do Desenvolvimento Regional, com a aprovação e a implantação do Marco Agratório de Saneamento, que realmente tem transformado, tem feito uma revolução no saneamento brasileiro e transformado a vida das pessoas. E salvando vidas e também melhorando em muito as condições ambientais do nosso país. Tratamento de água, saneamento e mais saúde foram objetivos traçados e alcançados neste período de gestão. O marco do saneamento foi um importante passo do governo federal em direção à universalização do acesso à água e esgoto. Nove leilões já foram realizados. Até agora, o setor já injetou 50 bilhões de reais nos serviços, o que representa um crescimento de mil por cento em relação aos investimentos públicos de anos anteriores. Desejo muito sucesso nos seus próximos passos e agradeço pela oportunidade e por deixar esse belo legado para o Ministério do Desenvolvimento Regional de ampliação das parcerias com o setor privado. Entendendo a necessidade de ter bons parceiros para a escalada das transformações do Brasil que o governo federal vem realizando, Marinho ampliou ações para a atração do setor privado, modernizou legislações e aprimorou programas. Ele se comprometeu a levar dignidade às famílias de baixa renda. Com o programa Casa Verde e Amarela, beneficiou quase 5 milhões de pessoas. São mais do que números, são sonhos realizados. É sobre compromisso, esforço, dedicação, sobre propósito. Você uma vez me disse que o médico disse que o seu repouso você deveria fazer aquilo que você mais gosta. Dois dias depois você estava trabalhando. Então eu desejo extremo sucesso a você, torço, porque o seu sucesso é o sucesso do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. E quando falamos de desenvolvimento regional, não para por aí. Foram mais de 9 mil obras de infraestrutura e mobilidade entregues para que os acessos às regiões fossem facilitados. E agradecer pelo legado que o senhor nos deixa, sobretudo com a mensagem que o senhor sempre nos ensinou aqui, de que nós estamos nesse ministério para servir e servir bem ao povo brasileiro e não ser servido por ele. O reconhecimento de situações de emergência foi ágil e foram repassados mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais para auxiliar e recuperar mais de 1.180 municípios. Eu venho agradecê-lo pela oportunidade de trabalhar com o senhor. A Defesa Civil do Brasil avançou, graças à sua capacidade de liderança, de cobrança e de nos dar o apoio necessário para progredirmos. Desde 2021, assumi a Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional a convite do ministro Rogério Marinho. E é uma honra poder dar continuidade a um trabalho que atinge as populações mais carentes e que mais precisam por todos os municípios do nosso Brasil. Agora, Marinho está chegando ao fim de mais uma jornada para trilhar novos caminhos. E de uma coisa nós temos certeza, o compromisso com o povo brasileiro será mentido. Legenda Adriana Zanotto